A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11 versículos 1 a 4 Um dia Jesus estava rezando em certo lugar, quando terminou um de seus discípulos pediu-lhe Senhor ensina-nos a rezar como também João ensinou os seus discípulos. Jesus respondeu, quando rezar diz, ei Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação. A oração mais bonita e mais completa. O que nós rezarmos e for parecido com o Pai Nosso é a oração cristã. Se nos afastarmos do conteúdo do Pai Nosso, a nossa não será uma oração cristã. Pedimos as coisas principais que a vontade de Deus seja feita, que o seu reino venha, que o nome de Deus seja reconhecido, santificado. Pedimos o pão de cada dia, o pão para o corpo e o pão para a alma, o alimento e a Eucaristia. Pedimos e nos comprometemos com o perdão e temos a certeza de que só Deus nos livra do mal. Viver o Evangelho que a Igreja nos oferece hoje não é outra coisa senão abrir-nos para rezar mais, para rezar melhor, para rezar o Pai Nosso. É palavra de vida eterna.